Música Minha sanfona falta por outra palavra A sombreteira pode se dar a minha sanfona A não vai ter uma coisa que eu vou Roberto Marques, e vai com o meu A sombreteira pode se dar a minha sanfona Eu começo a fome a preparar E que eu me quero ver Só tem o que eu digo de ver E eu só vou, só vou Mas eu me perdoeira pode se dar a minha sanfona Eu quero rever o meu coração E eu só vou, só vou Mas eu me perdoeira pode se dar a minha sanfona Eu posso, só vou E eu só vou, só vou Eu quero rever o meu coração E eu só vou, só vou